Salve, salve! Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Eu espero que sim, Marcio Oliveira aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal PlayAndroid. Pessoal, trago notícias do WhatsApp para vocês e eu acho que vocês vão gostar. Bom, já estamos falando de inteligência artificial no WhatsApp há algum tempo, né? Vocês viram que o WhatsApp está começando a entrar nesse nível de tecnologia. Bom, tenho mais uma novidade para vocês que o WhatsApp está planejando em trazer para o nosso aplicativo. Essa descoberta foi descoberta pelo portal WA Beta Info através da descompilação da versão do WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ler aqui, eu esqueci. É a 2.24.12.4. Como você pode ver nesta captura de tela aí, o WhatsApp está explorando ali a implementação desse novo atalho na categoria de anexo do bate-papo para ajudar os usuários a criar rapidamente imagens com tecnologia utilizando inteligência artificial. Este recurso usará o Meta-EIA, que é um assistente inteligente e muito complexo. Vale ressaltar, pessoal, que o Meta-EIA está atualmente disponível em países específicos e usuários selecionados. Portanto, esse atalho estará inicialmente acessível apenas para aqueles que já têm o Meta-EIA. Bom, como então eu acabei de noticiar para vocês, apenas alguns países e usuários que utilizam o Meta-EIA, que já está disponível o Meta-EIA. Então, eu resolvi pesquisar quais são esses países que já estão disponíveis o Meta-EIA. Já está disponível, é claro, nos Estados Unidos. O Meta-EIA está em inglês por lá e também disponibilizou o seu Meta-EIA em inglês para os demais países como África do Sul, Austrália, Canadá, Gana, Jamaica, Malayu, Nigéria, Nova Zelândia, Paquistão, Singapura, Uganda, Zâmbia e Zimbabue. Por enquanto, são esses os países disponíveis o Meta-EIA. Mas os desenvolvedores no site oficial do Meta-EIA, lá no WhatsApp, já estão dizendo, já estão colocando lá que em breve estará disponível em outros países também. Eu acredito, pessoal, que não vai demorar muito o Meta-EIA chegar no WhatsApp. E depois que chegar o Meta-EIA, pessoal, vocês vão ver várias funcionalidades que o WhatsApp iria integrar com esse sistema de inteligência artificial. Aguardem, aguardem, pessoal, aguardem. Bom, essa é mais uma notícia para você ficar antenado de tudo o que acontece no WhatsApp, até mesmo o que o WhatsApp está testando, para trazer futuramente um recurso para a gente. Você vai ficar super antenado aqui no canal PlayAndroid. Pessoal, estou indo nessa, vídeo curtinho, né? Amanhã tem mais vídeo e eu te espero amanhã, então, 19 horas, aqui no canal PlayAndroid. Fique com Deus, até amanhã. Valeu! Fique com Deus, até amanhã.